Item 24, processo 48.500, 1777-2012-29. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Letraficação Rural de Média Sorocabana, em face do AI-361-TN-2195-2011, lavrado pelo Arcesp, que aplicou penalidade de multa face ao descumprimento do parágrafo 4º do artigo 19 da Resolução Anel 12 de 2002, dos artigos 2 e 8 da Resolução Artesativa 197 de 2003 e do inciso 13 da Resolução Normativa 63 de 2004. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Por ter essa cooperativa atuado em área urbana, contra ela foi lavrado o alto de infração identificado com multa no valor de aproximadamente R$ 45.000,00 pela Arcesp. Recurso foi interposto, não incidiu a reconsideração. A Procuradoria opinou pela insubsistência da liminar que suspendia a exigibilidade da multa e manifestou também o entendimento, em convergência com o Darcesp, de que há vedação à atuação de cooperativas de eletrificação rural em áreas urbanas. Há um relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 331 de 2013. Primeira parte do parecer, a Procuradoria afasta a vigência da decisão liminar porque o juiz federal acabou por remeter os autos para a justiça estadual ou que anula a liminar que foi deferida por incompetência absoluta do juízo. Na segunda parte, a Procuradoria entende, a partir da interpretação da Resolução 12 de 2012, que essa cooperativa de fato não pode atuar em área urbana. Existe aqui uma divergência se ela está ou não em área urbana, questão que de fato não está no âmbito de competência da Procuradoria de examinar. Agora, um documento que foi examinado no parecer foi uma alteração da matrícula, um documento que foi juntado pela Procuradoria do município de Manduri, e nesse documento fica assentado que essa área teve a alteração da sua matrícula para se tornar uma área urbana. Nesses termos, portanto, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, aqui tem o capítulo na fundamentação relativa ao conhecimento da insubstância da liminar, que já foi abordado pelo Dr. Ricardo Brandão. Eu vou partir para o mérito a partir do item 8. A cooperativa contesta a alegação de que teria atuado em área urbana sob o argumento de que certidão emitida em 8 de setembro de 2011, pelo cartório de registro de imóveis da comarca de Piraju, bem como o mapa atualizado do Distrito Industrial de Manduri, comprovariam que referida localidade encontra-se em zona rural. A despeito de as leis municipais 541 de 1985 e 688 de 1989 registrarem que o Distrito Industrial compõe a zona urbana do município de Manduri, o núcleo de georreferenciamento da ANEL examinou detidamente os documentos apresentados pela cooperativa e concluiu preliminarmente que, de acordo com a verbação 5 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Piraju, datada de 16 de janeiro de 1990, seria rural a área em questão. Todavia, a partir de diligência realizada junto à Procuradoria Jurídica do município de Manduri, obteve-se cópia de certidão emitida pelo mesmo Cartório de Registro de Imóveis de Piraju, datada de 17 de dezembro de 2012, o qual atesta que o imóvel desta matrícula está incluído no perímetro urbano no município de Manduri e se encontra cadastrado junto à referida Prefeitura sob o número aí indicado. Nesse contexto, reputa-se devidamente comprovado, tanto pelas citadas leis municipais quanto pela certidão referida no item anterior, que o Distrito Industrial atualmente atendido pela cooperativa situa-se no perímetro urbano da cidade de Manduri e, portanto, que a infração identificada pela SESP está caracterizada. Por fim, diante da natureza da infração, cabe determinar a SFE que instrua processo tendente à revogação da autórgada cooperativa nos termos do artigo 8º, inciso 1º da Resolução de Regularização nº 197 de 2003, segundo a qual a presente autorização poderá ser revogada e a cada cooperativa venha a atuar em desacordo com o que dispõe a Resolução 12. Aqui o adequado, na verdade, é que se confira um prazo para que essa situação seja resolvida. De fato, havia uma controvérsia sobre ser ou não aquela área urbana, constatado que é, deve, então, a cooperativa deixar de atendê-la. Caso assim não faça, então, convém, quer dizer, é necessária a revogação da autórgada. Do exposto, se considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela CERMESO contra a decisão da SESP, que manteve o alto de infração 370 de 2011, e negar-lhe provimento a fim de manter a multa no valor aproximado de R$ 45 mil, e determinar que a SFE instrua processo tendente à revogação da autórgada autorização da cooperativa. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela CERMESO contra a decisão da SESP, que manteve o alto de infração número 370, e negar-lhe provimento a fim de manter a multa de R$ 44 mil e R$ 957, e também determinar que a SFE instaura ou instrua processo tendente à revogação da autorização concedida à cooperativa. e que a gente 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 que